Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, já tô mesmo, que tá ligando o olho Eu tô de boa né tio? Eu tô roletinha E cês vão comigo porque hoje eu quero conversar com vocês Beleza? Vamos que vamos Tinha muita gente perguntando Tiozinho, tiozinho tá mais louco que o Gatman Tinha muita gente perguntando aí sobre o assunto do carro né galera E aí Mike, cê vai comprar um carro? Mike, compra uma Mercedes Mike, compra um helicóptero Mike, compra um Por causa do vídeo lá né galera Dos vídeos lá né, que eu aluguei o carro Aí a galera ficou bem curiosa né Por causa do carro né mano Ainda bem que cês gostou, sério Fiquei muito feliz que cês gostou Dos vídeos que eu trouxe com a Mercedes Então, se Deus quiser Logo logo a gente vai trazer mais vídeos Assim aqui no canal Então, se você ainda não é inscrito Para tudo que cê tá fazendo Se inscreve aqui Se inscreve aqui É de graça rapaz Corte de giro também Pra cês ouvir É tudo de graça Então já se inscreve aqui no canal Agora Vou chegar a 4 milhões de inscritos esse ano Se Deus quiser Mas eu preciso da ajuda de vocês né galera Pra isso acontecer Entendeu? Bom Agora mano Eu tenho que ir lá no centro Tá frio mano Tá muito frio Só não tá mais frio que o coração das minas Mas tá frio mano Nossa, tá muito frio E eu vim de bermuda Tá ligado? Deu ruim Mike Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim E vamos voltar pra cima do carro né galera Muita gente perguntando se o Mike vai comprar A Mercedes O Mike vai comprar o carro Galera Eu bem que queria comprar um carro pra mim Sabe? Só que eu acho que não vai dar pra comprar agora mano Nossa Mike Seu inútil Alugou o carro Mas não tem capacidade pra comprar Galera Até dá pra comprar Tá ligado? Tipo assim Eu vou lá e financiio 100 vezes Eu vou conseguir comprar Isso aí é o de menos Tá ligado? Pra quem tá pagando a XJ até hoje Isso aí é o de menos Vai dar um jeitinho Só que em casa não cabe Isso Em casa não cabe Ah Mike Larga a mão de ser mentiroso Você tinha um golzinho velho lá Rapaz Parecia uma oficina só na sua garagem Galera O golzinho Ele é muito menor Do que qualquer outro carro sedã Tá ligado? Ainda mais a Mercedes A Mercedes Pra você ter uma ideia Eu fiquei com ela 5 dias E ela ficou 5 dias na rua Isso mesmo Na rua Por quê? Não cabia dentro de casa a Mercedes Mano, a Mercedes é muito grande E não é só a Mercedes Que é muito grande Qualquer outro carro topzinho É grande, tá ligado? Qualquer outro carro maiorzinho É grande O gol que é pequenininho galera O gol é pequenininho O gol é um carro pequeno Entendeu? Gol, Palio, Fiesta É a Ford Ka Palio Corsa Esses carros São mais curtos Esses carros cabem Agora Qualquer outro carro Já não cabe Tá ligado? Já não cabe Então sério mesmo Por enquanto Vamos ficar de chijotão E outra De carro também Os vídeos de moto Diminuem pra caramba E eu não gosto disso É sério galera Não gosto De desfazer Dos meus vídeos de moto Vocês estão entendendo porquê galera Mais ou menos por isso É foda de se fazer da chijota Filho Tem Mercedes que faz isso aqui não Lógico que o carro e a moto É muito bacana Porque num dia que nem hoje Vai chover daqui a pouco Se começar a chover muito Eu consigo sair de carro e gravar E de moto não Ainda mais se eu levar a câmera de mão A câmera de mão Não tem nem chance De você andar com ela na chuva A Sony A que eu filmo aqui Tá ligado? Essa é a GoPro A GoPro ainda vai A GoPro só tem um furinho Na caixa dela Que é pro microfone entrar Daí pode chover Que ainda não vai molhar Mas se começar a chover Muito molha também E queima a câmera Aí o prejuízo é grande O prejuízo é de quase dois contos Porque uma GoPro Não tá barato Uma GoPro mano Tô pagando a minha até hoje também Tá tudo parcelado Essa bodega Você é louco Minha GoPro Minha casa Minha vida Mais ou menos isso aí Vamos ver se a minha casa Minha GoPro Tá gravando aqui Tá gravando Ainda bem Então por enquanto Só de XJ Né galera Só de XJ Porque o Golzinho Ele quebrava muito É Não Acho que eu não vou pegar Um carro assim Mais básico Tão cedo Porque querendo ou não É mais frágil né É um carro mais frágil Golzinho é um carro mais frágil E tal Aí é foda E eu apaixonei Na Mercedes Galera Sério Mano Que carro top demais Muito top Até as interesseiras Caiu na Mercedes Você imagina Um carro daquele Todo dia Ia ser o caos Mas o dia Não vai chegar lá Né galera Vamos ser jeitando Aos pouquinhos Né mano É foda Você comprar um carro Desse pra deixar ele Na rua Porque não cabe Dentro de casa Eu até comentei Com meu pai Eu falei É Você pegar e alugar E deixar ele na rua Não dá nada Não dá nada Cinco dias Mas e aí Depois de um tempão Se o carro é seu Tipo assim Se você só deixa ele no tempo Só sol e chuva Graniza Tempestade Furacão E tudo Terra voando Poeira Tipo assim Três meses Do carro ali na frente De casa Nessa situação Vai parecer que eu estou usando o carro Faz uns dois anos Vai destruir tudo Entendeu E é isso Que é foda Tirando que se deixar lá na frente Os outros podem Zoar Pode acontecer Graças a Deus Ninguém aconteceu De zoar minhas coisas Desrespeitar assim Minha casa e tal Mas O carro fica na rua Mano Mas não tem muita segurança Não tem muita garantia Né galera Do que pode acontecer Entendeu Isso que é um foda Bom Eu vou parar aqui um pouquinho Que eu tenho que resolver Um negócio rapidinho E já eu volto Beleza Pera aí Voltamos Agora Vocês viu aí Que já começou até a chover Olha pra você ver Tá chovendo Mano Ai ai Vou ter que ir pra casa Porque vai moear Vai moear o negócio Galera Vai moear E aí Deu ruim XJ Traão Então mano Nossa senhora Tá molhando Tá molhando até a câmera Né galera Deixa eu dar uma limpetinha Olha aí Mercedona Essa aí É a C200 Aquela que na oitava Era a C780 O que que muda Acho que muda o motor Porque a interna Se eu não me engano É a mesma coisa Por fora também Tem a C250 Tem a C250 Também A C250 Ela é É a mesma coisa Por fora Muda pouquinha Coisa A C250 Muda pouquinha Pouquinha mesmo Só que Acho que tem 70 cavalos A mais Anda mais Aquela que eu tava Aquela que eu tava lá Era 1.6 156 cavalos C250 210 Anda muito Mas bom né galera Já que não tem um espacinho Pra guardar uma nave Dessa Um jeito é Causar de XJ Porque XJ Causa demais Nada causa mais Que um XJ Aí rapaz Derrubar tudo O bagulho é louco E esses pingos Tá me irritando Para de pingar Para de pingar Essa pingação Não tá legal E bom né galera É foda Você tem que fazer Consciente De tudo Que você tá fazendo Desde a parte Que você compra Até a parte Do seguro Igual Comprar uma moto Eu nunca coloquei Seguro na minha XJ Porque eu sempre achei Muito caro Colocar seguro Na moto E tipo assim Como aqui em Londrina Não tem índice De roubo De moto grande Dá pra andar Mais tranquilo Entendeu Já não é o caso De São Paulo Por exemplo Não dá pra você Comprar uma XJ Se não colocar seguro Porque Meus amigos De São Paulo A maioria Já foi roubado Lá tem muito assalto Tem região do Brasil Que tem muito assalto Por ser cidade maior E tal Mas tem que ter o seguro Tudo isso Na hora de você comprar Você tem que tá Você tem que tá ligadão Você tem que tá ligadão Por exemplo assim Você vai comprar uma Mercedes Eu não vou colocar seguro Tipo assim Não tem índice de roubo Aqui em Londrina Também Eu acho Só que se eu bater Você vai ter que Arcar com custo E aí se você Bater em alguém Você vai ter que Arcar com custo De alguém também Então pra carro Você já tem que tá Com seguro no pente Pra comprar um carro Até pra deixar ele na rua Tem que ter Meu Deus é louco E lembrando Você que ainda não Vem inscrito No canal Se inscreve aí Tem vídeo Todo dia Ontem não teve Me desculpa gente Mas é porque choveu E deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Mas no final de semana Eu consegui Gravar um vídeo Aí Falando a interesseira E como eu fiquei Devendo pra vocês Provavelmente É o vídeo De amanhã De amanhã Rapaz Deu ligadão Aí no canal E o bagulho Louco 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 E olha o jeito Que tá molhado a rua Galera Pra vocês ver Que eu não tô mentindo Tá muito molhado Então tá até perigoso De andar Tá até meio cabreiro Qualquer coisa Você escorrega Cai Rala o joelho Tem que passar Merchelate Ai 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 E bom né galera Engrossando a chuva Vamos encerrando o vídeo Por aqui Que a chuva tá aumentando Senão Perigoso estragar a câmera Muito obrigado Todo mundo Que tá aí acompanhando Não esquece De deixar o like E até a próxima É nóis Valeu Fui E aí